Santa Catarina agora passa a contar com o embaixador honorário na Catalunha. A nomeação ocorreu nesta segunda-feira na sede do Poder Executivo catarinense. O engenheiro e pesquisador Josep Miquel Piquet Huerta é uma referência em ecossistemas de inovação para o desenvolvimento de territórios. Ele irá assumir o compromisso e representar Santa Catarina na comunidade autônoma situada na Espanha. O secretário-executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, e o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, acompanharam a nomeação na Casa da Agronômica. A região da Catalunha, dentro da Espanha, portanto a Espanha e a Catalunha, são um ponto muito importante para Santa Catarina, porque aqui já tem um DNA na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, no projeto que foi o Programa Catarinense de Inovação, escrito pelo professor Piquet, que está aqui hoje conosco e que, portanto, passa a ser um embaixador honorário de Santa Catarina junto à Catalunha para continuar fazendo essa ponte entre os nossos dois estados. A indicação de um representante formal de Santa Catarina na Catalunha tem a finalidade de fortalecer as relações comerciais com atrações de investimentos, parcerias e cooperações em tecnologia, inovação, economia do conhecimento e turismo. A presença de Santa Catarina na região também vai auxiliar na chamada economia azul, relacionada ao mar e ao desenvolvimento sustentável de recursos costeiros. A nossa grande preocupação é fazer com que Santa Catarina seja conhecida mais rapidamente em diversos países que a gente tem contatos, amizades, intercâmbios. E Espanha é um país que a gente tem muito a aprender para ganhar tempo e ele sabe de bons exemplos que vai poder nos passar de forma muito generosa, inclusive. Então, por isso, eu estou muito feliz em estar podendo ter ao nosso lado uma figura importante como ele para nos ajudar a abrir caminhos, abrir portas, nos ajudar a mostrar o que Santa Catarina tem, as nossas potencialidades, e fazer intercâmbios em todas as áreas, começando pelo turismo, atividades de negócio e tantas coisas que a gente vai poder fazer em parceria. O que queremos é criar um puente estruturado entre Santa Catarina e Cataluña em as diferentes estratégias de economia do visitante, de turismo, onde vamos compartilhar as experiências de Barcelona para ver como aplicá-las no estado de Santa Catarina, não só em Florianópolis, mas em todo o estado, mas também as de economia do conhecimento, onde Barcelona tem uma longa tradição, onde desenvolveu um ecossistema de inovação e, por que não, também na economia industrial.